Aô, menino! Eu gosto das morenas, mas prefiro as galegas E foi no beijo que a galega me prendeu E o seu corpo cheio de curva me rendeu Eu mergulhei na sua boca sem pensar Fez o vaqueiro se apaixonar O seu cabelo amarelo fez eu esquecer do preto E tirou a graça da vida de solteiro Não quero mais malada, eu só quero o seu beijo Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Seu cabelo cor de ouro é minha fraqueza Eu gosto das morenas, mas prefiro as galegas Ai, galega, fica no meu coração Já que tá na minha cabeça Ai, galega...